Quero te adorar, quero te exaltar, cada dia mais engrandecer teu nome. Quero te adorar, quero te exaltar, cada dia mais engrandecer teu nome. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, em duzeis e senhor, te entregamos nosso viver. Em duzeis e senhor, te entregamos nosso viver. Quero te adorar, quero te exaltar, cada dia mais engrandecer teu nome. Quero te adorar, quero te exaltar, cada dia mais engrandecer teu nome. Aplausos.